Olá pessoal, muito bom dia, vamos iniciando agora o nosso segundo dia de maratona, segundo dia de Deatom Empreenda Natal e vamos inaugurar esse dia com um convidado muito especial, que é Rodrigo Monte, da Brasel, uma das nossas desafiantes nesse Deatom Empreenda Natal. Tenho o prazer de recepcioná-lo aqui, de apresentá-lo a todos vocês, para que ele fale um pouquinho, converse um pouquinho com a gente sobre o desafio que o segmento de bares e restaurantes enfrenta nesse período pós-pandemia, pós-isolamento social, sobre o qual nós, enquanto Movimento Empresa Júnior, vamos ter que pensar para criar soluções, soluções criativas e inovadoras. Então, Rodrigo, fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você e da Brasel e depois para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o desafio em si. Bom dia, Camila, bom dia a todos. É um prazer, não só para mim, mas como para a Brasel, estar presente aqui nesse desafio. A gente que vem nessa parceria já de longas datas. Então, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Seccional Rio Grande do Norte, tem o imenso prazer de participar, de ajudar, de colaborar. E ficamos à disposição, principalmente agora, nesse período de final de semana, onde acontecem realmente as provas, o desafio, para a gente ajudar, colaborar no que for possível. Isso, Rodrigo. Assim como o Fernando Popó, estão como mentores do nosso desafio, então vocês vão poder conversar com eles ao longo desses dias para colher mais informações e conhecer mais a fundo o segmento com eles que são especialistas nessa área, né? Então, Rodrigo, durante esse dia de maratona, os desafiados, os maratonistas, digamos assim, eles vão precisar desenvolver soluções que promovam condições dignas e necessárias a continuidade e crescimento, não só a continuidade, mas também o crescimento dos bares e restaurantes nesse período pós-isolamento social, né? Nós fizemos um diagnóstico, estudamos um pouquinho mais a fundo esse segmento e vimos que existem dores, especificamente em setores como vendas, financeiro, organização de rotina, né? Definição e monitoramento de alguns indicadores e também uma dor muito latente que até o Fernando Popó trouxe na live que a gente fez no Empreenda Natal sobre dificuldade em inovar, né? Ele disse que muitos empreendedores dessa área ainda não conseguem inovar tanto para criar novos caminhos e novas possibilidades, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas dores que o segmento enfrenta hoje, qual a sua opinião sobre isso, o que é que você imagina? Sim, sim, Camila. Essas dores já são históricas, não é? E ficaram bem mais expostas nesse momento de... A gente não pode chamar nem pós-pandemia, porque nós ainda estamos, não é? Numa pandemia. Então, todo um reflexo ainda está por vir. Então, são dores em vários tipos de segmentos dos bares e restaurantes, né? Como, por exemplo, vou te falar, uma alta rotatividade, né? Então, é muito grande isso, a mão de obra não qualificada, e aí a gente busca parcerias, vou citar algumas aqui, Sebrae, Senac, em parcerias com a Brasília, para tentar qualificar mais essa mão de obra, não é? A organização de, como você mesmo falou, a organização de rotinas, não é? O Popó bem colocou isso na live do Empreenda, alguns dias atrás, não é? Então, assim, são dores que ficaram bastante latentes, bastante visíveis nesse período de pandemia. Nós tivemos aí casos de cidades com quase cinco meses, né? De bares e restaurantes fechados, não é? Então, assim, são verdadeiros heróis, aqueles que estão reabrindo agora, nesse momento mesmo, cheio de problemas, mesmo com dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldade de identificar o público-alvo, não é? É um recomeço. Mesmo aqueles com muitos e muitos anos, não é? De experiência no segmento, de experiência na área, é um recomeço. É um recomeço para todos, não é? E a gente tem que ter humildade de entender e de buscar parcerias. Essa é uma parceria, não é? O Empreenda, as empresas júnias, é uma forma de parceria, é uma forma de injetar sangue novo, injetar possibilidades de novas soluções, não é? O jovem tem essa capacidade de inovar, não é? É um setor que não inova, é um setor que muitas vezes ele parece que tem medo do... Ou a tecnologia não chegou até ele, não é? Então, veja o que ela ajudou nesse período, durante a pandemia, ao setor de bares e restaurantes, veja o que a tecnologia trouxe, não é? Talvez coisas que fossem implantadas daqui a 10, 15 ou 20 anos, não é? Ou, de repente, não fosse, não é? Cito o cardápio digital, não é? O cardápio digital veio para ficar, não é uma coisa que vai passar, não é? Ele vem para ficar. E é uma tecnologia ainda incompleta. E aí vai uma dica, não é? Eu acredito já ter falado sobre isso, numa mentoria agora pela manhã, não é? É uma tecnologia que muita gente está imaginando que ela é completa, mas não é. E deixei-se em aberto, até porque o metrô, se a gente der o peixe também, não é? Então, não precisa nem ensinar a pescar, não é? Mas é uma tecnologia que ainda não está completamente fechada. Ela tem grandes possibilidades de ajudar ainda mais os bares e restaurantes, não é? Então, assim, se as empresas juniors perceberem, vão ver que existem N possibilidades nessa tecnologia, que é, sem dúvida nenhuma, mais utilizada no período de pandemia. E nesse período agora em que a curva cai um pouco, e as pessoas estão voltando a sair, voltando a sentar em grupo aqui em Natal, por exemplo, nós já podemos ter mesa com quatro pessoas, não é? Podem juntar, quer dizer, ficar com oito. Isso ajuda, não é? Temos aí todos os protocolos sendo cumpridos. Desde o começo, a Brasel Nacional, ela foi parceira, ela esteve presente junto ao governo federal para que esses protocolos ficassem bastante claros e ajudaram bastante na volta aos nossos associados. Então, assim, é bastante importante o papel da Brasel nesse momento. Perfeito, Rodrigo. Agora, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre como foi o período inicial, assim, para que a gente faça uma caminhada ao longo do tempo. Quando se instaurou o isolamento social, como que o segmento de bares e restaurantes respondeu a isso, né? E quais foram as principais dificuldades daquela época? A gente praticamente abordou uma grande dificuldade, que era a falta, agora há pouco nessa minha fala, a falta de tecnologia. Então, assim, na primeira quinzena de março, todo mundo com aquele período pós-carnaval, pós-verão, e aí, de repente, acredito que dia 17, 18, vem o início do isolamento social. As duas primeiras semanas realmente foram para o segmento, foram muito duras, né? Porque, assim, ninguém nunca tinha passado por isso. Você fica praticamente sem norte algum. E aí começam as parcerias, né? Começam a se iniciar grandes empresas pensando, e sempre na área da tecnologia, não é? O takeaway, o retirar do balcão, não é? O crescimento do delivery. O delivery foi muito, muito importante. Então, nós tínhamos bares e restaurantes que nunca tinham trabalhado com o delivery, nunca tinham, talvez, percebido essa necessidade, não é? Não, o cliente tem que vir até a mim, e não eu levar o meu produto ao cliente. E a pandemia, ela trouxe isso. E aí houve toda essa mudança de conceito, né? Muitos tiveram que repensar no seu negócio. E daí até surgiram novos. Novos negócios. Porque hoje você tem, nós temos muitos associados hoje que trabalham nos dois formatos, não é? Trabalham tanto no delivery, tanto na retirada do balcão, nos três, na verdade. E agora, com a volta, trabalham com o cliente no seu estabelecimento. Então, eu acredito nessa que foi a grande dificuldade. Se adequar. Primeiro, o susto, o impacto inicial. Foi muito grande, entendeu? Então, depois disso, aí sim, aí existe um... A pandemia, ela, na verdade, é um divisor de água. Você pode encarar ela como um divisor de água. E aí vem a tecnologia, que eu acho que foi a grande, não consigo enxergar outra coisa, pelo menos assim de momento, que não a tecnologia. Ela foi a grande aliada, a inovação. E a gente viu que, com essa chegada na tecnologia dos bares e restaurantes, a grande participação de jovens. Semana passada, a gente esteve fechando uma parceria com um aplicativo que é nosso, é Potiguar. E dois jovens entraram lá na sede da Brasel e hoje são parceiros da Brasel. O aplicativo é nosso, é Potiguar. E os associados da Brasel estão tendo essa oportunidade de baixar, de utilizar esse aplicativo, com desconto, com facilidade, e com a possibilidade de estar... O retorno que eu estou recebendo é de... Poxa, o interessante é que a gente, como associado, a gente tem um contato com eles, pede as coisas com dois, três dias. O aplicativo já está sendo moldado de acordo com o que o nosso segmento de bares e restaurantes precisa. Então, o momento veio para isso. Quer dizer, olha o nível de parceria. Isso era completamente inimaginável antes da pandemia, sem dúvida alguma. Perfeito, Rodrigo. Foi muito interessante eu ouvir falar sobre esse período. E você já trouxe, inclusive, alguns avanços, né? Que eu acho que foram sendo construídos ao longo desse período de isolamento social. Eu queria agora que você me falasse quais são as principais dores que você ainda enxerga hoje. Mesmo depois desse tempo todo, sob essa condição de isolamento, ainda vivendo a pandemia, estamos, né? Mesmo depois desse decorrer de tempo, o que é que você acha que esse segmento de bares e restaurantes ainda não conseguiu avançar? E que vale a pena olhar com carinho, olhar com atenção para esses aspectos, para que saiam, para que se tragam soluções fora da caixa, inovadoras, e que solucionem esses gaps que até então realmente persistem? Camila, a gente não pode iniciar isso sem esquecer a parte financeira. A parte financeira, ela é de fundamental importância. Então, o financeiro, não adianta aqui a gente falar, a gente crie isso, aquilo outro, mas o financeiro vai estar sempre norteando. E a gente sabe que, no segmento, nós temos a grande maioria em dificuldade financeira, nesse momento de reabertura. porque a reabertura, ela exigiu uma série de protocolos, treinamento da equipe, compra de materiais, para máscara, álcool em gel, o termômetro, tapete. Então, teve um investimento, além de um investimento no seu estoque inicial, porque como a gente falou lá atrás, foi um recomeço, iniciou, aquele estoque estava zerado, eu tive que começar do zero. Então, imagina, imagina eu passar quatro, cinco meses parado, e ter que fazer todo esse investimento para recomeçar. e treinamento dos funcionários, da equipe, tudo isso. Então, a parte financeira, sem dúvida nenhuma. E aí vem a organização, toda essa, vou chamar assim de reorganização, pós pandemia, da rotina, tem muita gente nova chegando no setor. E aí, o público-alvo, por exemplo, como a gente até colocou, devido a você perder um pouco o norte, você fica parado, você não sabe, e agora, quem que vem? Quem que eu vou buscar atingir? Eu posso atirar para todo lado? Sim, não. Eu vou focar num público, um público jovem, um público mais adulto, família. Então, esse norte, perde um pouco no norte. essa reorganização passa pelo financeiro, passa pelo público-alvo. Um planejamento estratégico, sim, mas aquilo que eu disse, tudo começa pelo financeiro. E aí, planejar estrategicamente, essa volta não, porque já aconteceu. Pelo menos, a curto prazo, até o final do ano, como é que eu vou conseguir encerrar esse ano, e inicializar quais são os meus projetos para 2021, com vacina, sem vacina, quando que vem essa vacina? Ah, vem só no meio do ano, vem agora no começo de 2021, vem no final de 2020. Então, passa também, esse planejamento passa por isso, porque se Deus quiser a vacina o quanto antes ela chegar, você tem que mudar todo o seu planejamento, porque aí volta aquela rotina normal que todos nós estamos querendo. Então, lógico que até lá temos que ter todo esse cuidado, e esse cuidado gera custos. Pensando nisso, a gente também está fechando uma parceria com uma empresa também local, também de Natal, que não é uma terceirização de mão de obra, mas ela é uma empresa que tem essa mão de obra qualificada, treinada, para que o segmento de bares e restaurantes, como tem, já é uma característica, essa rotatividade grande, para lhe atender no momento que você for, realmente precisar, para diminuir o custo, não é? e dar oportunidade também, para essa mão de obra, de poder estar trabalhando nos bares e restaurantes de acordo com o movimento, com a necessidade de cada um. Então, de repente, eu tenho um bar, um restaurante, onde o maior movimento dele é durante a semana, no final de semana, eu posso estar trabalhando num outro restaurante, que a característica dele é de um movimento maior no final de semana. Então, a gente também está fechando, em breve, em breve, a gente vai estar anunciando mais uma parceria local, mais uma parceria com empresas, dois jovens que a gente recebeu lá no escritório, não é? E a gente está julgando isso muito importante, a gente está tendo esse feedback muito importante nessas parcerias. Entendi, Rodrigo. Tudo isso que você falou me trouxe duas percepções bem interessantes, a primeira relacionada como existe um leque de possibilidades grandes, então a gente tem participando do desafio hoje empresas juniores das mais diversas áreas, desde empresas juniores do direito até empresas juniores da publicidade ou da tecnologia. E você foi passando por muitas dessas áreas, você falou sobre financeiro, você falou sobre planejamento estratégico, então a gente tem as empresas juniores de gestão, você falou sobre público-alvo, que é importante se trabalhar tanto na área da publicidade quanto na da gestão também, conhecer a sua perspectiva conversona, conhecer para quem você vende, então isso abre um leque de possibilidades muito grande na hora de se criar soluções. Inclusive nós temos empresas juniores maratonando juntas de áreas diferentes para criar uma solução muito completa, então é importante que se tenha sempre em mente isso, criar uma solução de impacto que seja completa, não adianta resolver completamente em uma área se vai prejudicar ou abandonar de certa forma alguma outra, de forma até a inviabilizar muitas vezes o resultado daquela proposta que você está trazendo. E outra coisa interessante que você falou também foi relacionada a custos, isso é uma coisa para se ter sempre em mente, a Brasel vai partar inclusive do processo de avaliação das soluções para que a gente escolha aquelas que realmente são assertivas para o público de vocês, são assertivas para o segmento de vocês, então acho que um ponto interessante que você já trouxe agora foi exatamente essa questão do custo, tem que ser viável, tem que ser uma solução aplicável a maior parte dos associados e também viável, eu queria inclusive que você falasse um pouco mais sobre isso, qual é a sua opinião, o que é que você imagina de uma solução viável e aplicável realmente ao segmento de bares e restaurantes no contexto que ele vive hoje. Tá, você foi cirúrgica, Camila, realmente, não adianta, às vezes a gente fica pensando numa coisa, numa grande novidade, numa grande solução, esquece a parte financeira, esquece de planejar e muitas vezes está na nossa frente a solução, com um custo mínimo e fácil de ser implantado. Às vezes a gente quer responder a pergunta, quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha? E na verdade não tem interesse nenhum, vieram os dois, ponto. A solução está muitas vezes na nossa frente e não é que a gente não quer enxergar, é porque a gente fica sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. A grande, que eu falei hoje já pela manhã em mentoria, é aquela, é uma solução, a solução completa, não é? Não ter medo de, vamos fazer só um pouco e mais lá na frente, a gente, não, eu acho que tem como apresentar num todo, não é? E a capacidade, é como você falou, existem, existem empresas trabalhando de forma conjunta, não é? Um planejamento estratégico, a outra no financeiro, não é? Então, essa junção, ela é muito importante, não é? Então, nós percebemos isso durante a pandemia, várias empresas que fizeram, que fizeram parcerias, a Brasel é uma delas, a gente fez várias parcerias, nós somos parceiros inclusive dos, como nós somos, dos nossos associados, não é? Nós tivemos uma quantidade de associação durante a pandemia que a gente não teve fora da pandemia, não é? Nós chamamos aquele associado, diminuímos os custos para trazê-lo para dentro da associação, porque a gente acredita que juntos, e aí é onde você foi cirúrgico, empresas júnior trabalhando linkadas, não é? Na busca de uma solução, óbvio que você pega uma empresa, uma empresa júnior, ela tem mais condição na área financeira, pega uma outra, mais condição no planejamento estratégico, você pega uma outra, tem uma expertise com venda, você junta isso, você tem uma aplicação completa, você foi, ficou de forma, pegou a empresa de forma bem abrangente, do início até o fim, né? Eu acho que numa mentoria, hoje eu falei sobre o setor de eventos, por exemplo, falavam numa grande inovação no setor de eventos, eram os tics, as entradas digitais, via QR Code, não é? Que o pessoal não usava muito, e aí eu dei isso como exemplo, se vocês já acham isso uma solução massa, já acham, isso é uma solução completa, não é, não é, ela está muito próximo de ser completa para o evento, mas se você parar e todos nós vamos a eventos, como nós vamos a bares e restaurantes, se você parar, ela pode contemplar muitas coisas, é só você parar e pensar, quando eu vou para um evento, o que é que eu faço, né? Primeira coisa, o que é que é? Eu vou comprar o ingresso? Vou, mas depois disso, tem uma série de coisas que você faz, então assim, uma boa dica, se coloca no lugar de quem vai, todo mundo aqui vai a um bar e vai a um restaurante, se eles, empresa júnior, se fizerem esse exercício, inclusive podem fazer, hoje mesmo, no sábado, né? Se tiverem um tempinho, vão lá e façam, ou não, faz um pedido, tá testando, se coloca no lugar do cliente, e qual é a necessidade? E aí você faz isso, qual é a necessidade de momento? Coloca, e pensa em tudo, pensa que é pós-pandemia, pensa que a parte financeira tá bastante fragilizada, não é? Então, vai ter, vai ter, a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter soluções fantásticas, eu acredito numa briga, eu acredito numa dificuldade gigante pra decidir quem vai ser o grande vencedor, certo? Não quero ser o último a dar nota, a votar, não sei como vai ser o sistema, mas longe de mim, porque eu acredito, pelo que a gente tá vendo, que a gente vai ter aí um aumento de grandes soluções, não só pro segmento de bares e restaurantes, mas pro outro segmento lá da rede hoteleira, que também tá participando do desafio. Perfeito, Rodrigo, nossa, eu gostei muito de te ouvir, assim, gostei muito das dicas que você trouxe, assim, se coloca no lugar do consumidor, né, pra entender quais são as necessidades realmente dos bares e restaurantes hoje. Então, acho que eu queria aproveitar essa pegada e que você trouxesse mais dicas, assim, para além dessa que você trouxe, para além dessas que você trouxe, né, porque você já trouxe muitos insights valiosos, se você pudesse frisar, assim, três dicas pra quem tá construindo essas soluções, quais dicas você daria? Aí você me pegou de surpresa, não é? Mas, assim, vamos lá, três dicas, é, eu acho que uma a gente já falou, se coloca no lugar do cliente, não é? Você, você é cliente, seu usuário, todo mundo já foi a um bar, já foi a um restaurante, então, vai lá, se coloca, se coloca no lugar dele, né? Considere o momento pós-pandemia, considere isso, é um novo momento, é um novo momento, então, considere bastante isso na hora da implantação do negócio, por que considerar isso se daqui a um mês ou dois pode surgir a vacina, não é? E aí tudo passou, não, não tudo passou, não é? Isso ficou, não é? Faz parte da história, não é? Existem marcas, existe mudança de conceito, então, várias coisas, então, não desconsidere que todo mundo vai voltar a consumir em massa em bares e restaurantes, não é? Então, considere que alguma coisa vai mudar, não é? Que esse cliente, ele vai continuar sendo o cliente do bar, do restaurante, o cliente do camarões, ele vai continuar sendo, não vai deixar de ser, não é? Ele pode momentaneamente não ter isso, mas ele vai continuar indo, mas considere que ele também pode querer consumir de uma outra forma, não é? Ele também pode ter outras necessidades que o camarões, a massa fina do popó podem estar oferecendo, então, isso é uma dica bastante válida, não desconsiderem, não fiquem pensando só que não, depois que vem a vacina, tudo passa, vai voltar ao normal, não, nós passamos a ser mais exigentes, até mais do que já era, nós somos exigentes, mas não nesse nível que vai estar agora, então, a gente passou a observar mais, não é? A gente passou a cobrar mais, com certeza, coisas que antes a gente via e não levava muito em consideração, vão ser levadas agora, não é? Então, na apresentação desse negócio, já considere isso, pense fora da caixa, pense à frente do seu tempo, leve isso em consideração. E uma outra coisa, eu estou batendo muito nessa tecla, não esqueça de estudar bem o custo, esqueça aquela coisa muito faraônica, cheia de pompa, às vezes o simples, o simples, como é que se diz, é bem mais fácil de ser implantado, até porque o simples já diz, é mais fácil de ser implantado, para voltar o do bom e barato. Está na nossa frente, você fica assim, mas isso é muito óbvio, pode parecer óbvio para você, jovem, está aí na faculdade, saiu cheio de ideias, com muitas energias, mas para aquele lá que tem 50, 60 anos, bem experiente, já viveu muita coisa, aquilo pode não ser tão simples, a tecnologia não é tão simples para essa faixa etária, por exemplo, para uns pode até ser para outros não. Então, é um grande desafio e é uma dica também você linkar, você atender, olha só, uma geração com 20 anos e a outra lá com 50, todos frequentam bares e restaurantes e cada um na sua forma e você colocar tudo isso junto, às vezes uma solução tecnológica, não é? Que vai gerar rapidez, vai fluir, a parte financeira está dentro, está tudo incluso, mas pensa em todas as camadas, segmenta, vamos lá, o público, vamos supor, dos 18 aos 25, aos 30, está numa geração, essa geração é a geração internet, ela tem a tecnologia, ela já nasceu com a tecnologia, mas uma geração, por exemplo, vamos lá, eu estou com 40, vou fazer 44 no próximo mês, então a gente nasceu com a internet, a gente foi, pegamos ela aí com 20, 20 e poucos anos, então muita coisa a gente foi aprendendo, acima da minha, por exemplo, já os meus pais, eles tiveram a internet, acesso a isso, a essa tecnologia, já com a idade que eu tenho hoje, com 40, 45, então você pensar numa solução, colocando todos esses, esse público-alvo dentro é desafiador, é desafiador, eu não queria estar na pele dele, mas é uma dica, não adianta pensar só no segmento, naquela faixa etária, você tem que pensar em todos, porque eles são clientes e potenciais consumidores, entendeu? Entendi, faz todo o sentido, Rodrigo, todo o sentido de verdade, inclusive falando sobre pessoas agora, no diagnóstico que a gente rodou com esse segmento, os protagonistas do segmento, digamos assim, que foram diretamente afetados e sentiram na pele todos os efeitos do isolamento social são os seus gestores, gestores e colaboradores, e esses gestores, eles apontaram como principais justificativas para os problemas que estavam passando, para as dores que estavam sentindo, três pontos específicos, eu vou listá-los aqui para você, eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião sobre esses pontos, certo? São eles, o aumento do preço dos produtos, aí relacionado a fornecimento e tudo mais, fornecedores, a concorrência e a diminuição do movimento, que esse terceiro ponto já é esperado, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião para saber como isso se deu, assim, se você pudesse mostrar para a gente um pouquinho realmente como esses três aspectos se deram na realidade dos bares e restaurantes aqui do Rio Grande e do Norte, seria muito válido, assim, muito útil para a gente entender melhor essas queixas. Foram coisas que já aconteceu, não é? No período, logo que iniciou a pandemia, não é? e agora nessa volta se percebeu, não é? Então, valores que eram cobrados antes da pandemia, quando se foi reabrir, não é? Bares e restaurantes é de cara, você já percebeu. E ultimamente o nosso arroz, não é? O nosso arroz, realmente, ele deu uma subida e aí, a Brasel, como que a Brasel fala da nossa experiência, a Brasel, que a gente está trazendo para os nossos associados, não é? A gente foi atrás de parceria, não é? A gente está praticamente fechado, para não dizer que está fechado, com uma parceria com a agricultura familiar, não é? A agricultura familiar, a gente acredita em ser uma solução, a gente está tentando tirar o terceirizado desse caminho, não é? E ao mesmo tempo fomentando, ajudando o pequeno agricultor, não é? Aquele que não não consegue ter acesso ao grande comprador, não é? Então, essa foi uma ideia que nós tivemos, junto com a diretoria, de buscar a agricultura familiar para trazer um produto mais barato, um produto mais em conta, e aí resolver esse problema, não é? A falta de público, não é? Das pessoas, isso já era esperado, não é? Num primeiro momento, mas a gente acredita que com o passar dos tempos, gradativamente, ele vai retornando, ele já está retornando. Lógico que temos que ter todos os cuidados, nós ainda estamos com, nós ainda estamos em pandemia, nós ainda estamos com as limitações, não é? Na quantidade de pessoas na mesa, na quantidade de pessoas no restaurante, tem que manter o distanciamento, não é? De um entre uma mesa e outra, não é? Então, é ter calma, isso afeta, realmente, não é o, porque a gente está com a capacidade muito reduzida, em alguns locais, mas é devido ao momento. e eu acredito que aí isso gera também, essa capacidade reduzida, gera também esse aumento, porque as pessoas que ficaram muito em casa, não é? Também foram buscar esse alimento, vamos dizer assim, e aí gerou todo esse distúrbio financeiro, mas eu acredito que isso vai se normalizar, não é? Mas a gente, como associação, a gente não pode, não deve ficar parado, então a gente buscou, não é? Mais uma vez a parceria, buscamos a agricultura familiar e estamos alinhando, já agora no dia 5, dia 5 de outubro, a gente já tem o primeiro evento, nós já estamos levando 10 associados para conhecer os produtos, eles vão receber uma cesta de produtos, não é? Vão poder provar, vão poder fazer pratos com esses produtos e com certeza a gente vai comprar bem mais barato. E o reflexo disso vem lá para o consumidor final, não é? Porque comprando mais barato a gente vai conseguir também voltar a praticar o preço que a gente conhecia antes da pandemia, entendeu? Entendi, Rodrigo. E agora, já caminhando para o final, assim, você já introduziu, introduziu, pois é, mas fica à vontade que a gente pode entender quanto você tiver insumos para trazer. mas você introduziu em vários momentos da sua fala tendências de mercado, né? Então, agora eu queria conversar especificamente sobre isso e te dar esse espaço para você explanar, assim, trazer para a gente, para todos os concorrentes, quais são as tendências de mercado que você enxerga no segmento de bares e restaurantes hoje que você acha que tem que ser exploradas e que as soluções têm que olhar para elas? Eu acho que é uma tendência forte a parte tecnológica, não é? Que você não via isso em bares e restaurantes, não é? Você via aquela comanda, não é? O garçom riscando ali naquele papel ou gritando para o balcão me dê esse, me dê aquilo. Isso criava, criam certo desconforto, não é? Então, acho que a parte tecnológica, ela vem, mas, assim, não imaginem que ela vem para, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente já pensa logo, vai tirar o emprego de alguém, não é? Não, eu não penso assim. Inclusive, há muitos anos atrás eu trabalhei em uma empresa de tecnologia, não é? E quando ela vem implantar um determinado produto aqui em Natal, não é? Um produto tecnológico, ah, vai tirar o emprego de não sei quantos, aquilo outro. Hoje ela tem mais funcionários do que tinha quando ela não era totalmente uma empresa de tecnologia. Ela trabalhava com papel, vamos dizer assim. Então, assim, não vem, porque eu acho que a tecnologia, ela vem para trazer para o cliente final mais conforto, mais qualidade, agilidade é uma novidade, não é? Imagina que você tem um aplicativo hoje que você nem chegou no bar, nem chegou no restaurante ainda, você já está fazendo o seu pedido, não é? Quando você chegar na mesa e tem seu suco, sua cerveja gelada, já pronto, do jeito que você pediu. Isso era inimaginável antes da pandemia, não é? Se você falasse isso para alguém, a pessoa ia dar uma gargalhada e ia dizer, tá aí um louco. Mas hoje é real, não é real. nós temos bares aqui em Natal, quem já está com o aplicativo, isso acontece, não é? Então, faz um teste, é só você testar, você consegue, não é? Está lá, já está disponível, não é utopia, não, está disponível para a gente essa tecnologia. E nós já temos vários associados utilizando isso. Então, eu acho que essa parte da tecnologia, isso vem para ficar, já deixou até de ser tendência, não é? Ela vai ser, é uma tendência ainda, porque muitos vão estar procurando agora, não é? Quem ainda não implantou, vai implantar. Mas eu acho que já deixou, já tinha, todo mundo já, vários já abriram implantando isso. Então, eu acho que isso vai ser a grande novidade para quem ainda não voltou, quem ainda está meio receoso ou que não pode ainda estar transitando, não é? Ainda está em período de quarentena, mas ainda temos muita gente, devido a ter comorbidades, não é? Ter algum tipo de coisa, ainda está evitando sair, ainda está evitando ir a um bar, um restaurante, ou está indo só ao SSL, não é? Essas pessoas, quando voltarem, não é? E quem já está voltando, elas vão se deparar com essa novidade que vem para ficar. Eu acho que a área de tecnologia, ela é muito importante. E junto com a tecnologia, aí, internamente, não é? Dentro dos bares, restaurantes, dentro da empresa. E aí você vem, aí você vem com a parte, a informatização de toda a empresa, não é? Aquela que ainda não era, passa a ser. Aquela que trabalhava com a nota no papel, com a contagem lá, com aquela pastinha lá, ia lá e contar o estoque, aquilo lá vai acabar. Se não, acabou ainda, mas vai acabar. É uma tendência. Não é você, a informatização, por completo da empresa, do pequeno, lá do boteco, ao grande. Por que não? Sim, porque esse momento veio para nivelar todo mundo, e não nivelar por baixo, eu acho que nivela por cima, porque na hora que você vai informatizar toda a sua empresa, lhe dá uma segurança, lhe dá uma qualidade muito maior, não é? E vai, e vai você, você sobrar tempo. Tempo para quê? Tempo para você trabalhar, seu cliente, você pensar no seu negócio, você planejar melhor, não é? Você atender o seu cliente, é muito bom o segmento de bares, restaurantes, você poder estar, e a gente conhece, conhece muitos que fazem esse tipo de trabalho, não é? De mesa a mesa, de estar conhecendo, conversando com o seu cliente, entendeu? Então, a informatização no segmento vem para isso, lógico, que muitos, não é? E aí os maiores, porque a composição do nosso setor é assim, como eu já tinha falado várias vezes, Camilo, são 90% de pequenos negócios, não é? De pequenos negócios, mas que geram muitos empregos, não é? Somos um dos maiores, é um segmento, se não o maior, mas um dos maiores geradores de emprego do país, não é? Então, assim, temos 10% apenas que são os chamados grandes, vamos dizer assim, mas 90% são pequenos, mas pequenos que geram bastante emprego, então, esse pequeno, ele teve, ele está tendo a oportunidade de qualificar todo o seu negócio, não é? Informatizar tudo isso, então, eu acho que isso é a grande tendência, não é? Muitos estão conhecendo, há um mês, ou dois, ou três, toda essa tecnologia que eles não imaginavam, não é? Que pudessem ter, não é? E agora, eles estão tendo essa oportunidade, então, isso é muito importante, e eu acredito que muitos estão aproveitando, não é? Aproveitando de forma positiva, qualificando o seu negócio, e a resposta vem na ponta, a resposta vem no, para a gente, cliente, não é? Que a gente vai ao bar, vai ao restaurante, a gente tem um melhor atendimento, não é? um ambiente ainda mais agradável para vocês frequentarem, entendeu? Entendi, sim, Rodrigo, e achei perfeito, assim, as suas considerações, acerca de olhar para as necessidades desses gestores, dos colaboradores, para fazer com que eles diminuam o seu gasto de energia, né? e possam focar na estratégia dos seus negócios, então, acho interessante que todos os maratonistas, todos os concorrentes, as empresas juniores, né? Elas olhem realmente para quem vai ser o cliente dessa solução, que é o gestor, né? Ele que vai decidir por optar, por usar, utilizar ou não aquela solução, é o gestor do negócio. Então, olha para esse gestor com carinho, olha para ele com atenção, pensa no sucesso do seu cliente, né? Que vai ser esse gestor, que vai optar pela sua solução ou não, para que você possa criar um vínculo emocional com ele, para que você possa demonstrar de forma muito clara, qual é a noção de sucesso que ele vai ter, se ele optar pela sua solução, e além disso, para que você diminua esforços, né? Que você faça com que ele realmente precise se esforçar menos, e possa dedicar tempo e energia para a estratégia do negócio dele, para o que ele julgar importante, porque a sua solução está ali, para ser a porta que vai abrir caminhos. Então, achei muito interessante essa consideração que você trouxe nesse sentido, Rodrigo. Bem, eu acho que era isso, Rodrigo, assim, eu estou contemplada, terei muitos insumos valiosíssimos, assim, da sua fala, como sempre, né? Desde que a gente começou a conversar, assim, você sempre traz considerações muito ricas, acho que se eu estivesse maratonando para construir essas soluções também, eu estaria bem feliz de ter te ouvido nessa manhã, e ter começado assim, o dia de hoje, esse sábado de maratona, né? Então, eu deixo o espaço aberto, Rodrigo, para você se despedir, para você trazer mais as considerações que achar importante, que achar necessário, bem, o palco é todo seu e fique completamente à vontade. Que bom, Camila, que bom, agradeço pelas palavras, agradeço a oportunidade, né? De a gente estar participando, né? De estar mentorando, não é? Nesse sábado, sábado e domingo, não é? E dizer, e dizer que é importante, a Brasel, ela está disponível, já disse para você várias vezes, que a gente já conversou, a Brasel está completamente disponível, isso é uma parceria que, no que depender de mim, no que depender da Brasel, a gente vai, vamos estender, não vai ficar só aqui, nesse desafio, eu acredito em muito mais coisas, eu acho que é muito maior, é muito mais amplo, né? E a gente quer dar, sim, muitas oportunidades, a gente já trocou várias ideias, né? Eu acho que pós-desafio, tem o pós-pandemia, mas tem o pós-desafio, o pós-desafio, não pode, a gente não pode, não pode parar, a gente tem que pensar em várias coisas, aproveitar ao máximo, tudo que as empresas júnias vão estar, vão estar nos oferecendo, e aquele clichê, que vença o melhor, né? A gente está disponível, hoje, sábado, os meus horários de manteria, o sábado é todo, Deixei o sábado pela manhã todinho de mentoria, o domingo também pela manhã, e se precisar de qualquer coisa, o pessoal vai entrando em contato, tem as ferramentas disponíveis, eu também estou conhecendo as ferramentas, a gente não é lá tão íntimo assim, dessas tecnologias que vocês nos apresentaram, mas eu estou achando fantástico, e a gente está à disposição, um abração, tudo de bom. Muito obrigada, Rodrigo, como você disse, a Brasel, parceira de longas datas de Movimento Empresas Júnior, esse ano esteve presente no Pulso, vai estar presente no Energia, então assim, nós temos o maior carinho e o maior orgulho dessa parceria. Muito obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo, muito obrigada por estar realmente disponível, para fazer o Movimento Empresas Júnior ser a sua melhor versão durante esses dias. Certo? Te agradeço muito, e a gente encerra por aqui. Pessoal, lembrando que mais tarde, às 11 horas, nós vamos ter uma outra live, essa é sobre prototipação e Figma, com Sérgio Adriano, então não perde, também vai ser aqui no canal do YouTube do Enes, certo? E ótima construção para vocês a partir de agora. Tchauzinho!